Eu não vou chorar Eu já perdoei Tanta ingratidão Se errar mais uma vez Eu não lhe darei perdão Eu não vou chorar Se você deixar meu lar Eu não vou chorar Se você deixar meu lar Eu já perdoei Tanta ingratidão Se errar mais uma vez Eu não lhe darei perdão Eu já perdoei Tanta ingratidão Se errar mais uma vez Eu não lhe darei perdão Eu não vou chorar Se você deixar meu lar Eu não vou chorar Se você deixar meu lar Eu não vou chorar